Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E vídeo de hoje é um vídeo de manga haul de novembro. Se você quer assistir, vem comigo! Então, gente, ainda estou aí me acostumando a gravar de óculos porque a ringlet fica refletindo e fica um pouco incomodada. Mas eu espero que vocês não se importem. E hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas compras desse mês, que teve a Black Friday, então teve bastante coisa legal. Teve algumas coisas que, infelizmente, não vou entrar nesse vídeo porque elas ainda não chegaram. Então, provavelmente, elas vão entrar lá no manga haul de dezembro. Então, aguardem, né, o manga haul de dezembro. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. E volumes como Paraná's Kiss, Haikyuu 2, eu também comprei volumes de Hunter x Hunter, Uma Vida Imortal. Uns que eu fui comprando mais no finalzinho do mês, não vai ter tempo de chegar. Mas é isso, e eu espero que vocês entendem. Então, bora começar logo, né, que eu já falei demais. Vou começar falando que esse mês eu comprei muitos mangás em duplas, porque eu tava um pouco atrasada, aproveitei, peguei um e ainda peguei o outro. Então, saiu muito bom. E eu vou começar falando do meu queridinho de sempre, que eu amo. Todo manga haul tem ele. E aqui, Metsuna Yaiba, eu comprei o volume 20. E o volume 21, eu não entendi muito bem, mas eu vi que um inscrito comentou aqui no canal que foi o volume 20, que demorou. E aí já saiu logo o 21, mas tô com os dois aqui, lindíssimos, olha só que coisa mais linda. Kimetsu sempre impecável, eu adoro essa edição de Kimetsu. Peguei com desconto lá na Amazon, então eu paguei 20,33 em cada um, então saiu muito bom. Saiu aí quase uns 10 reais mais barato que o preço de capa, né, que é 29,99. 10 centavos pras 30, né, e aí eu adorei pegar na promoção. E lindos, né, volumes impecáveis como sempre, sempre vale a pena esperar um pouquinho pra pegar Kimetsu nessas promoçõezinhas. E esse mês a Amazon tava com bastante coisa boa, mesmo fora no começo do mês, quando ele não tinha Black Friday, ele tava com os volumes e um desconto bem bom. E aí eu já peguei logo o 20 e o 21 e já estou super ansiosa aí pro volume 22 e pro 23. Continuando com essas duplinhas, né, que eu falei que vai ter bastante, bora pra próxima, que é de uma obra, assim, que conquistou o meu coração. E eu decidi começar a colecionar, eu sei que tem bastante volumes, eu vou em passos de passarinho colecionando essa obra, que também tem um preço de capa um pouquinho mais elevado do que as outras, mas o que super vale, porque a qualidade é impecável. E eu tô falando aqui de Jojo's Bizarre Adventure, comprei dois volumes esse mês. Comprei o volume 3 da parte 1, que é a Ponto Blood, olha que coisa mais linda. E também comprei o volume 3 da parte 4, né, dois volumes 3 de Jojo, mas de partes diferentes. O da parte 4, de os aqui na capa, bem bonitos. O preço de capa desse volume aqui que tá aqui atrás, eu vou por pelo que tá aqui atrás, né, eu sei que agora teve reajuste, vai ter no caso, mas aqui era R$29,90 e esse aqui já tá com R$34,90, mas eu paguei o precinho camarada nos dois, vou falar agora pra vocês. Nesse volume 1 de Ponto Blood eu paguei R$23,92, o que foi ótimo. E nesse volume aqui da parte 4, eu paguei R$23,73 aí pela faixa dos R$23 também, fiquei muito feliz. E estou muito feliz com os meus volumes de Jojo, eu pretendo aí pegar, eu peguei assim meio aleatório, né, mas eu pretendo ir atrás dos volumes da parte 1, depois da parte 2, parte 3, e a parte 4, já que a parte 4 ainda tá lançando, então eu acho que deve tá mais fácil de pegar, né, eu espero. Então foi isso, lindos, maravilhosos. Bora continuar e agora dando uma pausa nessas duplinhas aí que eu peguei. Vou pro volume que eu tava meio atrasada, ainda estou, porque ainda falta pegar o volume seguinte. Mas eu peguei o volume 6 de Spy Family, olha essa capa, que linda. Eu adoro essa simplicidade de Spy Family, mas fica mesmo assim, fica muito estiloso, né, e maravilhoso. Nesse volume aqui eu paguei R$20,33, né, tem muitos volumes que vocês vão ver que eu paguei R$20,33, não sei porquê, mas esses mangás da Panini, do preço de capo, R$29,90, a maioria estavam com descontos, aí ficava R$20,33. Fiquei bastante feliz, né, quem não gosta de um desconto. Aqui o volume, né, maravilhoso, li incrível, eu tava com saudade de ler Spy Family, tinha um tempinho que eu não lia, porque eu demorei um pouquinho pegar esse volume, né, e agora aí tenho que também pegar o set pra continuar mantendo em ordem, né, mantendo em ordem. E é isso, eu amo Spy Family. Olha só, falando de outro volume único, mas que particularmente foi o meu favorito dessas compras desse mês, porque é meu xodózinho, meu coração bate por esse anime, esse mangá maravilhoso, E eu tô falando de One Piece, o volume 99, finalmente entre nós, o volume do capítulo 1000. E eu fiquei muito feliz com essa aquisição, eu acompanhei o lançamento da maioria dos capítulos que estão aqui, se não todos, eu acho que todos na real. E aí, muito, muito, muito feliz, essa edição tá bem bonitinha. Além de ser toda linda assim, tem contra capa, também vem esse cartão postal super fofinho. Eu adoro essa capa, sabe, eu acho que a Big Mom ficou linda nessa capa, sabe, eu nem gosto tanto assim da Big Mom, mas olha, perfeita. Aqui é a contra capa, por debaixo ela é assim, com esse tom de rosa, olha. E maravilhosa, eu sou simplesmente apaixonada por One Piece, todo mundo sabe, não é mais segredo pra ninguém. Eu adorei que essa contra capa ficou muito certinha, então quando tu olha aqui, ó, nem parece que tá com contra capa, sabe, parece que é o volume mesmo, volume lindo, capa linda, tô muito ansiosa pro volume 100 e o volume 101, porque as capas vão se completar, a coisa mais linda acabou de sair, vai sair no caso, vai sair o volume 101 lá no Japão. E eu não sei como a Panini vai fazer, né, porque com essa contra capa, o postal, o preço de capa de One Piece subiu pra R$27,90. Não sei se vai continuar assim até o final, que nós nem sabemos quando vai ser o final, mas eu acho que pelo menos pelo volume 99, como aconteceu, o volume 100 e o 101, ó, deve fazer isso mesmo pra comemorar mesmo, gente. One Piece já bateu os mil episódios recentemente, bateu os mil capítulos um tempinho atrás, sem volumes, não é pra qualquer obra isso não, e aí eu amo demais One Piece, lindo, maravilhoso, e tá aqui. E o preço, né, já esqueci de falar o preço. Como eu disse que o preço de capa tá R$27,90, eu falei, meu Deus, onde que eu vou achar esse mangá com desconto? Mas na Amazon, por incrível que pareça, ficou com bastante tempo, um desconto super bacana lá, e o volume tava custando apenas R$18,97. Dá pra acreditar nisso? Esse volume maravilhoso? Só por R$18,97 eu pirei, comprei logo, e maravilhoso, eu amo One Piece, é sobre isso, e é isso, e bora pro próximo. Agora, voltando pras nossas duplinhas, né, eu tenho aqui um mangá que eu tava um pouco atrasada, deixei passar um do volumezinhos, mas agora eu acho que eu tô em dia, e eu tô falando de Aonoflag, eu amo demais Aonoflag, eu tava atrasada com o volume 2 e o volume 3, não sei se já saiu o volume 4, talvez, mas comprei esses dois, lindos, maravilhosos, olha essas capas, coisa mais linda, eu sou completamente apaixonada por Aonoflag, esse mangá é uma gracinha, tudo de bom nesse mangá, tudo maravilhoso. Também peguei os dois com aquele descontinho com o camarada da Amazon, então eu paguei R$20,33 em cada um, o que saiu muito bom. E aí eu tô muito feliz, Aonoflag tá ficando tão bonitinho, vai finalizar tão rápido, eu tô sentindo, os volumes estão passando voando, e aí eu tô muito ansiosa pra reler essa história, ainda não comecei o volume 1, né, porque eu já li anteriormente, como alguns sabem, outros não, eu já havia lido Aonoflag, e agora quando tá saindo agora aqui no Brasil, bateu a vontade, irei reler. E simplesmente lindo, eu tava dando uma folhadinha lá no vídeo de unboxing deles, pra quem não viu, tá passando aqui na tela, e aí, gente, já acontece bastante coisa em três volumes, né, Aonoflag é simplesmente incrível. Mas bora pros próximos. E a nossa próxima duplinha aí, mais uma duplinha maravilhosa, de um mangá que eu dei uma atrasada, mas não tava atrasado, mas eu tô falando de Hanako Khan, tem um aqui volume 5 e volume 7. O que o volume 5 tá fazendo aqui, né, pra quem não viu o meu último mangá, eu tinha comprado o volume 6, mas eu esqueci de comprar o volume 5. Na verdade, eu não esqueci, ele não tava com desconto bom, aí eu deixei ele passar. E aí eu já tinha comprado o volume 7, também tem vídeo de unboxing passando aí. E aí depois, se eu já tinha comprado o volume 7, finalmente entrou na promoção o volume 5, aí eu comprei o volume 5 finalmente, porque Hanako Khan é uma das obras que eu compro somente com desconto, porque, porque assim, eu gosto de desconto em Hanako Khan, mas tá aqui o volume 5, olha que capa maravilhosa. E o volume 7, que tem a minha capa favorita até o momento, que é o Tsukasa e o Mitsuba, coisa linda, olha isso. E, sério, gente, eu tô impressionada com a lombada de Hanako tá ficando linda atualmente. É a minha lombada favorita aqui da minha estante, e tá lindo demais. Em cada volume eu paguei R$20,33 também, esse preço ficou repetindo várias vezes nesse manga haul, né? Mas R$20,33 em cada um, e simplesmente maravilhosos e lindos, lindos, eu amo Hanako Khan. Agora saindo daí um pouquinho das nossas duplinhas, tem mais um volume aqui, que eu deveria ter a duplinha dele, mas a duplinha dele não ficou com desconto, então acabei comprando somente esse, que foi o volume 10 de Jujutsu Kai, sem volume 11, já lançou, mas ele não ficou com desconto, aí eu falei, ah, próximo mês eu pego, e peguei só o volume 10, mas olha essa capa do volume 10, tá simplesmente maravilhosa, é o Mechamaru. Tá lindo, tá lindo o Jujutsu, amo o Jujutsu. Também já li isso aqui virtualmente, né, mas agora pretendo, agora em dezembro, reler tudo do começo, que agora a gente entrou no arco de Shibuya, e sério, gente, o arco de Shibuya, é o arco de Shibuya. Mas sério, de verdade, o arco de Shibuya é impressionante, tem muita coisa acontecendo, é fantástico. E nesse volume aqui, eu paguei os 20, 30 e 30 também, muito feliz com essa aquisição. É sempre bom pegar volume, principalmente volume de Jujutsu e Kimetsu nessas promoções, porque são volumes que são bem concorridos, né, que tem muita gente colecionando, então às vezes eles demoram um pouquinho ficar com desconto, mas já quando fica com desconto, eu já pego e tá aqui. E é isso, bora pro próximo. Agora, nossa última duplinha desse vídeo de manga haul. E são dois, assim, é uma coleção que eu tô indo também em passos, assim, devagarinhos, mas um dia estará completa, mas aí teve, agora é uma obra que também vai ter reajuste ano que vem. Eu vou caminhando com elas, assim, devagar, devagar, até agora eu vou ficar com esses volumes que eu comprei aqui, vou ficar até o volume 5, tem em God The Promise, Neverland, que eu também tenho aqui até o volume 5, mas as duas são obras que eu vou bem devagarzinho, que são obras que eu gosto muito, mas ainda não são minhas prioridades. E eu tô falando de Blackover, então eu comprei aqui o volume 3 e o volume 5, porque aqui em casa eu tenho o volume 1, o 2 e o 4, então eu comprei esses aqui pra completar. Aqui o volume 3 e o volume 5. Bem bonitos, eu gosto bastante de Blackover, acho o mangá sensacional, mas é o tipo de mangá que eu pego ele só quando tá com uma promoção muito boa, sabe? E foi o que aconteceu, esses aqui especificamente são da Black Friday mesmo, tipo, Black Friday, porque, sério, o preço que eu paguei nisso aqui foi perfeito. No volume 3 eu paguei R$16,63, então foi muito bom. O preço de capa de Blackover é R$24,90, não foi um desconto como os outros volumes, mas eu já achei que foi muito bom, porque atualmente pagar menos de R$20 no mangá é maravilhoso, então foi R$16,23. Foi R$16,93, corrigindo, tem um bugzinho aí no preço. E nesse volume 5 eu paguei ainda mais barato, eu paguei somente R$15,93 nesse volume 5, fiquei muito feliz com essa aquisição. Então tá aí os dois volumes de Blackover, que é uma coleção que eu quero muito, mas como eu disse, eu vou bem aos pouquinhos com ela, então agora eu vou terminar o ano aí com cinco volumes. Ano que vem eu dou uma corridinha e tento pegar aí o restante, porque tem bastante volume lançado já de Blackover. Então, gente, esses foram os mangás, mas antes da gente finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês uma graphic novel que eu peguei também na Black Friday e que é simplesmente linda e é preciso que vocês a beijam. E eu tô falando de Heartstopper, eu não sei se eu tô falando certo, Heartstopper ou é separado, Heartstopper, I don't know, mas tá aqui, olha a qualidade disso daqui, eu tô encantada. É capa dura, a qualidade é perfeita, ó. Perto de um mangá, vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho, é o tamanho de um livro padrão. É da editora seguinte, olha que lombada linda. Tudo muito liso, vou mostrar pra vocês como é por dentro. Olha como é linda, é bem pesado, na real. E eu recomendo demais pra quem gosta de BL, porque, ai gente, que fofura isso daqui é. Eu gostei demais, e eu gostei demais ainda do preço que eu paguei nisso aqui. Eu tava olhando isso daqui por muito tempo lá na Amazon, eu tava no meu carrinho há muito tempo, muito tempo. E aí, recentemente, aí na Black Friday, quando eu fui olhar o preço que tava, tava de R$59,90 por R$27,90. E aí eu não resisti e comprei mesmo. E valeu super a pena, não me arrependo nem um pouco, já estou doida pra comprar o volume 2. Então foi isso daí. Eu tô muito feliz com essa minha aquisição também. Então, gente, essas foram minhas compras. Tá um pouco pesado. Eu amei demais todas elas. E amei, mas ainda pagar com desconto tudo. Então, assim, eu posso dizer que eu acho que eu economizei pelo menos uns 50% em cada um aqui. Então tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Finalizamos aí mais um meizinho aqui no canal. Muito obrigada por todo o apoio de vocês. Não se esqueçam que agora em dezembro vai ter o vídeo atualizado da minha coleção e também vai sair o sorteio aí que ficou atrasado, o especial de 2 mil inscritos, o especial 1 ano do canal. Então esse mês vai ter. E é isso. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo o que vocês acharam das minhas compras, o que vocês compraram também. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês e... Tchau, tchau!